Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui na minha conta secundária, galera, hoje vamos abrir aqui o baúzito do clã, né, que a gente conseguiu finalizar graças ao desafio da bandida que foi, mano, esse bagulho que a Supercell fez, enquanto eu vou falando eu vou abrir uns baúzinhos aqui Esse bagulho que a Supercell fez, que enquanto você faz o desafio da bandida, os troféus que você ganha pro desafio valem junto pro baú do clã, pro baú da coroa e enfim, mano, isso é sensacional, velho A gente acabou o baú eu acho que um dia ou um dia e meio no máximo, mano, tipo, mano, na moral, sensacional, muito bem, Supercell, você é maravilhosa Vamos lá para o baúzinho da coroa, três gemas, hora de servos, cavaleiro, espírito de fogo e bola de fogo Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês aqui é que se vocês querem que eu dou uma variada de deck, procurem outros decks aqui pra trazer pra vocês Porque eu sempre tô usando o mesmo deck, né, o meu deck padrão que me fez subir aí Eu posso ver algumas outras variações ainda assim com o gigante, mas vocês podem pedir ou mandar aí nos comentários Outras cartas que vocês querem que eu upe, como eu já falei pra vocês, a maioria dessas cartas eu não upei Então tem muita carta aqui que é nível 1 ainda, mas que a gente poderia upar aí, caso vocês queiram, então deixa aí nos comentários E é isso aí, bora pro baú da coroa Mas antes de abrir o baú do clã, galera, eu queria pedir pra vocês, lembrando sempre aí de se inscrever no canal aí no botão vermelho Já deixa o seu like também, compartilha com seus amigos, bora ajudar o canal a chegar na meta de 120 mil inscritos aí, galera Conto com o apoio de vocês, então, sem mais enrolação, ó, o baú do clã aqui, né Ai meu Deus do céu, o que que vai sair desse bagulho? Eu acho que eu fui o único cara que não tirei lendária no baú do clã ainda, velho Muita, muita, muita gente que eu conheço O Didi já tirou, o Hiro já tirou Mano, uma galera aí de inscritos já falou que tirou Eu nunca tirei uma lendária neste baúzinho lindo, maravilhoso Podia vir uma agora, pra me deixar feliz Vem, vá, mano, uma lendária, pelo amor de Deus, não vai vir lendária Mas pelo menos veio bastante bombardeiro, velho A gente tá quase deixando pro nível 10 E ainda veio o Príncipe das Trevas Vem pra vir uma épica que eu uso no meu deck, meu Deus do céu Só queria uma épica que eu usasse no meu deck, mas não Bom galera, é o seguinte Hoje a gente vai trazer este deck zoeiro pra vocês Aqui é mais ou menos zoeiro Não sei se pode ser considerado 100% zoeiro Essa semana eu estou na zoeiragem A gente vai fazer um deck Troll de Spark com espelho Eu já trouxe há um bom tempo aqui no canal Mas a gente vai jogar de novo aqui no multiplayer mesmo Sem medo de ninguém Ele tem bruxa A gente vai tentar botar bastante coletor de lixir Pra no double de lixir a gente botar bastante Spark em campo E vamos ver o que vai dar Ai, ai, Matheus, Matheus Ai, Matheus Oi, Matheus Tudo bom, Matheus? Vamos ver o que a gente faz aqui de bom, hein Vamos tentar botar um Spark O bom seria que se a gente já tivesse um espelho aqui pra botar o coletor Ok Ele já levou uma vantagem ali Porque o nosso coletor é nível mais alto que o dele Ok Vamos sair com a bruxa aqui atrás Eu vou deixar o meu Spark pra segunda Nossa, ele não deve ter feito isso, cara Vou jogar, vou jogar, vou jogar Beleza Beleza, demos um dano ali Ok, tranquilo O ganhador vai dar um dano bom ali na torre Ok, então vamos fazer o seguinte Vou deixar ele dar dano, não O problema é que o executor vai Ah, vai limpar tudo Nossa, papi Ai, papito Segura aqui, segura aqui, segura aqui Aí, boa Beleza, beleza, beleza Segura, 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 segura Segura, segura Vai, 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 vai Segura, segura Segura, lascou-se Segura, lascou-se Segura Segura, moleque Segura, moleque Segura, moleque Beleza, beleza Ok, 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 ok A gente vai perder a torre Pô, tentei segurar pra caminho É, é Tentei segurar pra caramba o combo dele Fiz o máximo que eu pude Eu ainda consegui segurar bastante o combo dele Vamos ver se a gente consegue colocar dois coletores em campo, galera Ele não tem bola de fogo, veneno, essas coisas assim Então eu vou botar dois coletores aqui mesmo Já vou meter, forçar dois coletorzão aqui Vamos ver o que vai dar Ele já fica na vantagem já do elixir E vamos que vamos, moleque Vamos jogar aqui um barril Vamos lá, vamos, moleque Benenem Ok Você aqui Você aqui Se a gente conseguir botar mais um Spark vai ser da hora, hein Mais um Spark aqui, ó Ok Ok Acho que a gente vai levar Levou, 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 levou Caraca Por isso que eu adoro, Doc Ai, deck troll de Spark é sensacional, velho É sensacional Deck troll de Spark Ó, vamos tentar botar dois Spark aqui com a bruxa Dois Spark aqui com a bruxa E vamos tentar botar mais um gigante aqui agora, ó Vamos botar um gigante aqui Vamos segurar aqui, ó Agora a gente tá encrencado aqui, molecada A gente Se a gente segurar, a gente leva lá Ah, o problema é que a gente não vai... Ou vai, ou vai, ou vai A gente não vai trollar com o Spark, mas vai, vai lá Uhuuu Ah, moleque A gente não trollou exatamente como eu queria ter trollado Mas vocês viram que o cara acabou prestando atenção no Spark lá Esse deck, o intuito dele é fazer exatamente isso, galera A gente foca num lado O cara tá lá com o Spark de um lado A gente espelha o Spark no outro E o cara fica tipo Oh my God, fucking God Oh my God Oh shit, motherfucker Vamos puxar mais um aqui Pra ver o que vai sair com esse deck troll de Spark Mano, eu gosto de Spark Spark é uma carta... É uma carta ruim Porque que nem... Tava com o Mago Elétrico ali Vocês viram que meus dois Sparks ficaram Praticamente nulos Pra não falar inúteis Então é... É um... Hum... Ok É uma carta que Se o cara conseguir Calterar fácil Você acaba se lascando Entendeu? Mas querendo ou não É uma carta que dá medo nos oponentes Ok, beleza Beleza, galera Sem problema Ai, ai Vamos, Tranks Vamos, Tranks Eu acho que ele não tem zap, hein, galera Que vai ser muito bom Pra nós Lascou Vou botar meu gigante aqui Porque senão a gente tá lascado Vai, segura aí Será que se eu esperar meu gigante Ele vai... Ele vai... Que nível que ele... Será que ele vai? Nível 8 Ah, não compensa Ok Vou botar aqui Mais um coletor Vamos ver o que ele vai jogar aqui agora Para a Brugelite Ok Desconfiava que ele ia fazer isso Mentira Desconfiava nada Eu sou... Eu sou mentiroso Vou deixar ele levar essa bagaça aí, galera Quer dizer Eu já deixei, né? Já deixei não, né? Ele já levou Já deixei Já deixei É ótimo Vamos botar um spark aqui Para ver o que ele vai fazer com esse spark E vamos fazer o seguinte Vamos botar o gigantão aqui na frente Vamos botar aqui Pelo jeito ele deixou ali Largou Largou Nossa senhora Olha meu spark Olha meu spark Que delicinha Comendo Comendo tudo, cara Velho Meu Deus do céu Eu estou falando, mano Spark é uma carta que se você der Mano, se você piscar um segundo O spark destrói sua vila Velho Destrói tudo Acaba contigo Eu quero colocar mais Quero botar um combo de... Ele vai vir para 3 agora Tenho certeza lá Vou botar aqui, ó Ok, beleza A gente vai fazer o mesmo combo agora, galera Vamos lá Vamos lá Aqui Vamos botar mais um spark aqui, ó E vamos botar um gigante aqui, ó Deixa ele lá Deixa ele lá, mano Relaxa Enquanto ele está brincando lá A gente está arregaçando aqui, ó Viu? É isso que eu falei para vocês, ó Ele está brincando lá A gente está arregaçando aqui, filho Já era, moleque Já era Mano, spark I love spark I love spark Ah, moleque Spark é muito bom, velho Como que tem nego que não gosta dessa carta? Fala para mim se essa carta não é sensacional Para você trollar os caras Você bota um spark com um espelho ali no deck, ó Bem no cara, velho Acabou, mano O cara não sabe nem onde que ele faz Onde que ele vai Onde que ele está tomando surra Sabe nem o que que ele... Ai, como eu amo spark, velho Bom, galera, então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Se você é novo no canal Já se inscreve aí embaixo E se puder compartilhar este vídeo Com alguém Que você quer mostrar essa trollagem de spark Ou que fala que a carta spark é ruim Já compartilha este vídeo para ele ver que spark é sim uma carta muito boa E para ajudar a gente a chegar na meta de 120 mil inscritos É isso aí, galera Muito, muito obrigado Até o próximo vídeo É nóis Fui!